Música E a ideia começou com uma sementinha, mas ela fermentou muito rápido. E aí veio, por que não um flash mob? Por que não o primeiro flash mob da cidade? E já que o nosso coral representa a inclusão sobre todos os aspectos, aquele garotinho, nosso protagonista, ele é autista, declarado, e nós temos alunos da inclusão sexual, da diversidade racial, da diversidade intelectual, por que não homenagear toda a inclusão? E aí a assistência social, a secretária Celeste e todo o pessoal do CRAS, convido essa gente linda que vocês viram, índios, ciganos, LGBT, refugiados, nós tivemos a presença de todos eles, porque é para eles que a gente está cantando. É um canto em favor da paz, a gente não está guerreando contra as coisas, a gente está pedindo que quem faça a guerra, se unam a nós. vamos terminar com a intolerância, vamos terminar com o racismo, com a homofobia, vamos terminar com o preconceito, com o bullying, vamos se amar, vamos se respeitar, porque vocês viram, é muito mais bonito dessa forma. Eu sou a Zilda, eu sou a gerente do CRAS Centro, e hoje a gente está aqui finalizando esse ciclo dos 21 dias do ativismo contra a violência contra a mulher e o racismo, e a gente, no meio do ano para cá, a gente começou a parceria com a escola, o coral da Escola Alzira, lá do Jardim Araci, e essa parceria foi no sentido de inclusão, tanto a inclusão de todos os temas que a gente trabalha, e aí veio a parceria para a gente finalizar esse evento junto com o coral. Então, assim, foi tudo muito espontâneo, e aí deu no que deu. É o trabalho da assistência junto com a educação, que é para fortalecimento de todos, que passam por alguma situação de bullying, de violência, de negligência, de tudo o que acontece nas famílias, e o trabalho que a gente desenvolve junto com a população. É isso. E o projeto foi esse, o projeto, na verdade, já é da escola, o projeto do coral, que tira essas crianças, que inclui essas crianças das situações de bullying, de violência, que acontece no ambiente escolar, o familiar, e aí juntou com o trabalho do Trás, e a gente fez isso, tudo o que você está vendo aqui hoje, para finalizar. Olá, sou o pai Roberto de Xangô, estou aqui nessa apresentação valiosa, falando, né, através das crianças, cantando através das crianças, sobre a paz, contra o preconceito, contra a intolerância, que sofremos todos os dias, nós, os adultos, e as crianças. E isso precisa acabar. Então, peço que os pais entendam que nós vivemos no mesmo planeta, não existe diferença, somos todos iguais, e precisamos estar sempre juntos, e precisamos um dos outros. Aqui é uma parte daquilo que tentamos mostrar, através dessas crianças. Estou adorando participar, ouvir dessas crianças. A nova geração talvez será melhor, nesse quesito, talvez não exista o preconceito. Eu acredito que a cultura, a música, a dança, elas são o principal canal, para a paz, e para a educação. Eles se divertem, e aprendem fazendo isso. Eles cantam, eles dançam, e eles se sentem principalmente, parte de algo maior, dentro da Escola Alzira, nós temos alguns dos melhores, e piores, ou mais problemáticos, alunos da escola, cantando juntos, com a mesma afinidade, com a mesma postura. Então, nós somos uma prova, de que a educação inclusiva, funciona assim. E fired. Amém.